Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Justiça criou uma força-tarefa de intervenção nos presídios. A repórter Thaisa Dias traz os detalhes ao vivo para a gente lá do Palácio Planalto. Thais, explica para a gente como é que vai funcionar essa força-tarefa. Olá, Leandro. Esse grupo será formado por agentes penitenciários federais, estaduais e do Distrito Federal que vão trabalhar no controle de distúrbios em situações extraordinárias de crise nos presídios em apoio aos governos estaduais. A força-tarefa de intervenção penitenciária faz parte da Força Nacional de Segurança Pública e vai atuar em atividades de serviço de guarda, vigilância e custódia de presos. A medida, segundo o Ministério da Justiça, atende a pedidos de governadores que solicitaram auxílio federal na questão penitenciária. Leandro, é com você. Tá ok, Thaisa. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio Planalto. Falar de saúde agora, 421 casos suspeitos de febre amarela foram registrados até essa segunda-feira, segundo o Ministério da Saúde. Foram confirmadas 34 mortes por causa da febre amarela e outras 53 mortes estão sendo investigadas. Os outros casos permanecem sendo estudados para a confirmação ou não da doença. Apenas um já foi descartado. Falar de economia agora, estimativas do mercado financeiro mostram um cenário melhor para o custo de vida do brasileiro. O relatório Focus do Banco Central traz projeções de melhora na inflação e nos juros. Mais otimista e confiante, assim está o mercado financeiro para 2017. Esta mudança de ânima em relação à economia do país se reflete no boletim Focus do Banco Central, publicação semanal com projeções de cerca de 100 analistas. Pela terceira semana consecutiva, o IPCA, considerado índice oficial de inflação, recuou. Caiu de 4,80 para 4,71%. Ao mês, esse indicador estava em 4,85%. Para 2018, a previsão é de inflação a 4,5%, exatamente o centro da meta definida pelo governo. Além da inflação, a expectativa para a redução dos juros básicos da economia também melhorou. A previsão para a taxa Selic, que era de 9,75% no fim deste ano, agora já é de 9,5%. Mas o que isso significa para as empresas e os cidadãos comuns? Para essa pergunta, há mais de uma resposta. E elas vão desde mais estabilidade e aumento do poder de compra dos consumidores, até melhores condições de planejamento e investimentos para as empresas. O empresário terá mais condições de produzir a custo menor, vai aumentar a margem de lucro dele e ele vai poder pensar em expandir a sua produção e talvez expandir a sua fábrica em tamanho maior para atender uma demanda que venha daqui a um ano, dois anos. Ele tem que se precaver anteriormente. Quem sente no cotidiano e no bolso as variações da economia já percebe essa melhora no horizonte. Acho que agora vai ficar um pouco melhor. Ano passado foi muito difícil devido ao desemprego, mas esse ano com a instabilidade econômica, eu acho que melhora. Esse ano, para mim, pelo menos tem sido melhor. De acordo com o presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, toda essa melhora no ambiente econômico já é resultado das reformas colocadas em prática pelo governo. Segundo ele, os próximos passos são a retomada do crescimento e da geração de empregos. O emprego já é algo que demora mais tempo, mas ele virá. Nós temos alguns estudos que estão mostrando que essa retomada será lá para o mês de setembro, outubro deste ano. Neste ano de 2017, temos motivos para um otimismo e fincar as bases para o crescimento mais robusto em 2018. Tomara. E falar de educação agora, as inscrições para o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, já estão abertas. São mais de 238 mil vagas em 131 instituições públicas de educação superior de todo o Brasil. O prazo vai até sexta-feira, dia 27. Pode participar quem fez o Enem de 2016 e não zerou a redação. A inscrição deve ser feita no site sisu.mec.gov.br. O estudante tem até duas opções de curso. O resultado sai no dia 30 de janeiro e as matrículas devem ser feitas nos dias 3, 6 e 7 de fevereiro. E o Brasil vai iniciar a reconstrução da Estação Comandante Ferraz na Antártica. A base voltará a ter uma estrutura permanente para pesquisas a partir do verão de 2018. Vamos, então, voltar à nossa redação em São Paulo, conversar com o repórter Leonardo Meira, que explica para a gente esse assunto. Oi, Leonardo. Bom dia, Leandro. É isso mesmo. Na verdade, as obras até já começaram. Esse local funciona como uma base brasileira de pesquisas lá no continente gelado. Para quem não lembra, a Estação Antártica Comandante Ferraz foi destruída por um incêndio em fevereiro de 2012. Os equipamentos utilizados na reconstrução desembarcaram por lá em dezembro e as obras começaram agora no início de janeiro. A empresa que venceu a licitação e toca o projeto adiante é chinesa. Tudo deve ficar pronto no primeiro semestre de 2018. A nova estação vai ter uma área construída de 4.500 metros quadrados com 17 laboratórios. O investimento é de quase 100 milhões de dólares. A estação começou as atividades em 1984 e, todo ano, cerca de 300 pesquisadores realizam estudos na região por meio do Programa Antártico Brasileiro. Os trabalhos realizados por lá incluem o monitoramento das mudanças na temperatura do globo terrestre, o buraco na camada de ozônio e pesquisas sobre animais e plantas da região. E, olha, se estudar já é uma coisa que dá trabalho lá na Antártica, exige ainda mais dedicação. As temperaturas, elas ficam entre menos 65 e menos 30 graus. E quando está fazendo calor, entre menos 20 e menos 10. E, além disso, são seis meses de escuridão durante o inverno. Leandro, era isso e, olha, nem eu, que sou gaújo, tenho coragem de enfrentar essa friaca por lá. Ainda bem que frio não é problema aí no nosso ensolarado cerrado brasileiro. Então, a gente volta com você aí em Brasília. Tá ok, Leonardo. Não é problema mesmo, mas, mesmo assim, a gente sente falta um pouquinho do frio aí lá de Porto Alegre. Obrigado pelas suas notícias aí de São Paulo. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR.